Na Sete Encruzilhada tem um rei que mora lá Seu troca a rua me deu boa noite, começou a trabalhar Na Sete Encruzilhada tem um rei que mora lá Seu troca a rua me deu boa noite, já começou a trabalhar Na Sete Encruzilhada tem um rei que mora lá Seu troca a rua me deu boa noite, já começou a trabalhar Na Sete Encruzilhada tem um rei que mora lá Seu troca a rua me deu boa noite, já começou a trabalhar Na Sete Encruzilhada tem um rei que mora lá Seu troca a rua me deu boa noite, já começou a trabalhar Na Sete Encruzilhada tem um rei que mora lá Seu troca a rua me deu boa noite, já começou a trabalhar Na Sete Encruzilhada tem um rei que mora lá Seu troca a rua me deu boa noite, já começou a trabalhar Na Sete Encruzilhada tem um rei que mora lá Seu troca a rua me deu boa noite, já começou a trabalhar Na Sete Encruzilhada tem um rei que mora lá Seu troca a rua me deu boa noite, já começou a trabalhar Na Sete Encruzilhada tem um rei que mora lá Seu troca a rua me deu boa noite, já começou a trabalhar Na Sete Encruzilhada tem um rei que mora lá Seu troca a rua me deu boa noite, já começou a trabalhar